Seja bem-vindo a Hexan. É um prazer recebê-lo em nossa unidade. Para seu bem-estar e segurança, é necessário que você siga algumas orientações. Nossas regras de conduta foram estabelecidas com base na legislação vigente em nosso sistema de gestão integrada e visam proteger o meio ambiente e garantir a saúde e a segurança de nossos funcionários, visitantes, clientes, prestadores de serviços e fornecedores. Por favor, acompanhe atentamente o vídeo e siga as instruções. Em caso de dúvidas, estamos à disposição. Não deixe de perguntar. O limite de velocidade dentro das dependências da Hexan é de 20 km por hora. Faça sua parte para garantirmos a segurança de todos aqueles que circulam dentro da unidade. Siga as instruções das placas de sinalização. Estacione seu veículo, mesmo motocicleta, somente nos locais indicados e na posição de ré. Para facilitar a sua saída em caso de emergência. Ao descer do seu veículo, lembre-se de desligar o motor e retirar a chave da ignição. Ao caminhar pela unidade, dentro e fora dos edifícios, use sempre as passagens demarcadas por faixas de segurança. Ao chegar à unidade, você deve se identificar na portaria. Por favor, apresente os documentos que forem solicitados pelo pessoal da segurança patrimonial. Durante sua permanência em nossa unidade, mantenha seu crachá em local visível. É proibida a entrada de pessoas portando bebidas, armas e drogas. O uso de câmeras fotográficas ou filmadoras só será permitido mediante autorização. E sua utilização deve ser acompanhada por um funcionário. Colabore com o meio ambiente e preserve a fauna e a flora no interior da Hexan. Utilize os coletores adequados ao tipo de resíduo que você precisar descartar. A empresa possui áreas destinadas a fumantes. Somente é permitido fumar nesses locais. O Ministério da Saúde adverte. O fumo faz mal à saúde. É comum o trânsito de empilhadeiras no interior da fábrica, principalmente no depósito de produtos acabados, que é uma área de circulação restrita de pedestres. Fique atento ao trânsito e não transite junto a empilhadeiras quando as mesmas estiverem em movimento. O operador pode não estar vendo você. Obedeça à sinalização. Os equipamentos de segurança básicos para a entrada na área produtiva são óculos de segurança, proteção auricular dupla e calçado de segurança. Verifique a necessidade do uso de touca e boné. Outros equipamentos de segurança podem ser requeridos, de acordo com a tarefa ou atividade que você irá realizar. Consulte sempre o seu supervisor ou a área de EHS em caso de dúvida. Os EPIs foram definidos visando o seu bem-estar. Utilize-os conforme orientação, observando os locais em que o seu uso seja obrigatório. Antes de entrar em áreas produtivas ou de apoio, lembre-se de retirar seu relógio, pulseiras, correntes, bordões, anéis, alianças e outros adornos. Estes acessórios trazem riscos de acidentes. Visitante, nunca toque nos equipamentos e máquinas. Da mesma forma, não pegue latas ou tampas durante o processo produtivo ou que estejam na área de produtos acabados.